É o seguinte, galera, seguindo o nosso Balanço Geral, eu vou trazer agora novidades. No caso de um homicídio em Lavras, no sul de Minas. O crime foi no dia 24 de julho e eu mostrei essa história aqui. José Lucas Ribeiro da Costa, 30 anos, foi atingido por quatro tiros. Isso foi no bairro Morada do Sol. A vítima estava em casa. A mulher dele informou que o local foi invadido por um homem que parecia ter desavenças com a vítima. Mas a polícia apurou que, na verdade, a esposa mentiu. O crime foi cometido por uma mulher que estava em um relacionamento amoroso com a esposa do José Lucas. As duas planejaram matar ele para que a esposa se livrasse de uma relação abusiva. Elas foram presas, as duas. Vamos ver, balança aí. A polícia descobriu que José Lucas Ribeiro da Costa, de 30 anos, foi assassinado por uma mulher. A informação é que a suspeita tinha um relacionamento amoroso com a esposa de José Lucas. A mulher foi até a casa do rapaz e atirou contra ele. O crime foi no dia 24 de julho, em Lavras, no sul de Minas. Câmeras de segurança registraram o momento em que uma moto chegou à casa da vítima. A polícia começou a investigar quem seria essa pessoa e descobriu que se tratava de uma mulher. Os policiais foram até a casa dela e lá tiveram uma surpresa. De plano, a gente já pegou as imagens do autor do crime e conseguimos fazer o rastreamento deles. Nós fomos fazendo monitoramento através das câmeras de residências, de pontos públicos que tinham câmeras. E a gente conseguiu fazer o trajeto da motocicleta até essa motocicleta entrar dentro de uma residência. E ontem nós cumprimos uma andada de busca lá no interior da residência e encontramos duas mulheres lá dentro. Uma delas sendo a viúva da vítima. Segundo a polícia, o crime teria acontecido porque José Lucas e a esposa, de 31 anos, viviam um relacionamento abusivo. Ainda não está muito claro, mas parece que elas tinham um relacionamento amoroso e o autor era muito abusivo e parece que desrespeitoso com a esposa dele. O autor, não, perdão, a vítima, né? Era muito desrespeitosa com a viúva, com a esposa. E aparentemente seria isso a motivação. Nós ainda estamos olhando os detalhes, né? Mas tudo aponta para isso. As investigações trouxemos para a delegacia, as ouvimos, né? E os elementos aí apontaram que existiu um conluio entre a viúva e uma outra mulher para cometer esse crime. Dentro de posse dessas informações, desses elementos, a gente pediu a prisão preventiva. A suspeita é que a vítima estivesse deitada quando foi morta. As imagens mostram a pessoa entrando na residência, né? Ela abre o portão, o autor do crime entrando na residência, ele abre o portão que estava destrancado, né? E invade a residência, né? Pela porta interna. A vítima encontrou a vítima dormindo. O primeiro disparo pela posição do tiro, que foi de cima para baixo, né? Atingiu o rosto e atingiu o pulmão. Indica que a vítima estaria deitada no momento do primeiro disparo. E depois os outros disparos parecem que foram de defesa da vítima tentando se defender. Mão, cotovelo, perna, né? A avaliação da perícia desmentiu a versão da esposa, que no dia do crime contou que a casa havia sido invadida por um homem. A mulher disse que desconfiava que o marido fosse infiel e que essa poderia ter sido a razão do assassinato. A viúva tinha nos relatado que ouviu o barulho de vidro quebrando, que o autor teria corrido atrás da vítima, que não condiz muito com esses outros elementos encontrados no local. Somando isso com o portão que estava destrancado, né? Indica aí essa participação da própria esposa da vítima no crime que teria facilitado a ação do atirador. A esposa da vítima estava na casa, ela falou que acordou ouvindo o barulho do vidro da porta da frente quebrando, né? E teria ido até a sala para ver o que estava acontecendo. O delegado afirma que as duas mulheres não tinham passagens pela polícia. Nenhuma das duas tem nenhum registro policial em favor delas, né? Aparentemente seria um crime passional mesmo, né? Agora a Polícia Civil investiga se houve a participação de mais pessoas nesse crime. Nós vamos continuar as diligências, né? Para esclarecer mais alguns pontos, mais alguns pontos da dinâmica. Tentar definir se houve a colaboração de mais alguém, né? E cruzar as conversas que houveram entre as duas pessoas envolvidas para esclarecer até que ponto, né? Uma colaborou com a outra. Até o presente momento, a investigação aponta para isso. Quem a atirou foi a própria, vamos chamar ela de namorada, né? Da esposa. E a gente espera finalizar aí nos próximos dez dias e remeter tudo concluído para o judiciário. Olha, muito bom o trabalho da Polícia Civil. Parabéns, seu delegado, a todos os investigadores. Sabe por quê, gente? Porque até então, o que se esperava, quando a mulher, né? Quando a polícia chegou lá, morto não fala, defunto não fala. A mulher falou o seguinte, falou assim, não, entrou um cara aqui, teve desavença com ele, não sou obrigado a discutir e deu esperado de tiro e matou. Só que aí a polícia investigou e aperta daqui e aperta dali e descobriu então essa situação aí, tá? Viu? Justiça, pelo menos, sendo feita. Já que as duas mulheres foram presas, né? E tenho certeza que a família desse rapaz e desse jovem aí deve estar clamando por justiça, não é isso? E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.